Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo dessa calculadora aqui de supermercado. Pode ter só uns 3 minutos por aí. Então, vale pra gravar. E aí, a gente toca a máquina. Máquina. Negócio. Tá vendo? Vamos. Deixa eu apertar. Um, tá. Tá. Um. Mais. Um. Dois. Tá. Agora, por um páginas. 10 menos 5 5 mais demais Três... Rolito... Três... Menos... Cinco... Posta... Cinco... Simples... Tá... Tchau, tchau.